Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, para mais uma notícia sobre o mundo dos famosos. Jojo Toddynho, que está prestes a iniciar o segundo semestre na faculdade de Direito, já está entusiasmada com o futuro profissional como advogada. A funkeira está construindo uma sala para servir de escritório em sua mansão no Rio de Janeiro. O espaço será utilizado para estudo e reuniões. Jojo montou um escritório em seu quarto, bem ao lado de sua cama. A cantora revelou que em breve será colocada uma porta para separar os dois espaços. O ambiente foi decorado com cadeiras com detalhes dourados, uma escrivaninha, uma estante branca e uma réplica de arma em alto relevo na parede. A cantora teve que lidar com algumas críticas nas redes sociais. Entre elas, que o escritório seria de mau gosto. Jojo decidiu mostrá-la nas redes sociais apenas para rebater tais comentários. Vou mostrar só um pouquinho da minha cafonice, meu amor. Queria você ser cafona assim, né, bebê? Desculpa. Um escritório de milhões, disse a famosa, que ainda completou, podem falar o que for, ah, a Jojo é insuportável. Agora, cafona eu não aceito. Deixe nos comentários sua opinião, sobre a notícia, e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau até a próxima.